Na hora de chegar uma dose de medicamento ou verificar um tratamento novo. A conjunção ou destacada expressa subjetividade, não. Possibilidade, não. Causa, não. Oposição, não. Alternância, sim. Tem valor alternativo à conjunção ou mais um problema resolvido. Alternância. Vejam só, para o pessoal que está postulando Polícia Militar Pernambuco, vejam só. Módulo de Matemática Básica, R$ 217. Módulo de Raciocínio Lógico, R$ 297. Módulo de Português, são módulos de Excelência, povo meu. Esses daqui, R$ 297. Suporte ao aluno para tirar dúvida das aulas e de questões, R$ 207. Bônus. Bônus 1, o e-book de Raciocínio Lógico com 130 questões comentadas. Material de primeira, povo meu, a R$ 147. Bônus 2, curso de exercícios de raciocínio lógico da Banca OCP. Olha só. A R$ 197. Bônus 3, curso de exercícios de português da Banca OCP. Também a R$ 197, repito, povo meu. Material de primeira. Bônus 4, cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico na Polícia Militar de Pernambuco em apenas três semanas, a R$ 47. Se você somar tudo isso, dá R$ 1.606. Porém, você terá este produto todo, todo, em 12 vezes de R$ 33,76. É um desconto absurdo, é um desconto insano. Fazendo isso aqui, gente, 12 vezes de R$ 33,76, dá R$ 405,12. Olha só, de R$ 1.606, você vai ter aquele material de primeira linha, língua portuguesa, raciocínio lógico, todo aquele suporte por apenas R$ 405,12. Isso dentro desse contexto aqui, em 12 vezes de R$ 33,76. Então, entre em contato aí com o Júnior, o Júnior deixou o link aí, para que você se insira no grupo do WhatsApp e tenha todas as informações com relação a este material destinado ao concurso da Polícia Militar de Pernambuco. O material de primeira, muito completo, muito show esse material. Ok, povo meu?